Conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo de repente entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não, não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa, laveado. Você falou também sobre algumas coisas que saíram. Então acho que vocês da imprensa criam umas coisas pra torcida, a torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor e aí começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente tá todos os dias lá pra correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. O Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de popoquinha e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. O Flamengo não é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do Flamengo não é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do Flamengo não é o maior do Brasil.